Oi gente, meu nome é Natália Toledo, eu tô aqui com a Flávia, a Aline, a Bia e a Bruna E a gente... Eu memorizei isso, tá? Nessa ordem E a gente vai gravar agora o Joga na Roda Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Ativa as notificações e vem com a gente porque a gente tá aqui pra causar Sim, claro Se não for pra causar, a gente nem sai de casa E o tema de hoje é o que pode e o que não pode no Instagram Primeira coisa, gente, se eu quiser ver o show, eu vou lá ver o show Não é legal ver na tela, aquele som, tudo chiado Não, e nem aquelas muses, nada a ver A pessoa grava assim, próximo a ela Isso sou eu, tá, gente? A pessoa grava próximo assim e fica gritando Cantando com a voz tracora rachada Enquanto o artista tá cantando super bem assim E você pensa que tá lindo, né, o vídeo Aí você vai ver, tá uma desgraça depois Porque tá só sua voz berrando É, e no dia seguinte você fica, tipo, as fotos do rolê ficaram ótimas Só que não Só que não A pessoa fica passinha, né, tem que mostrar que tá com o copinho ali É, é como se nós não fizessemos isso É que depende da quantidade do álcool, né, eu acho A vergonha alheia, ela varia de acordo com a voz Tem que estar só apólico, né Também tem aquela situação, né, que a pessoa, tipo, não tá curtindo a festa Só que ela quer mostrar pra alguém que ela tá curtindo a festa Aí o que ela faz? Ela, tipo, tá sentada lá, tipo, a pessoa mó desanimada mexendo no celular Aí, do nada, ela vai levantar Uuuuuh, nananã, assim Aí mostra as atividades gravando, né Aí, tipo, para de gravar Aí, no vídeo, tá lá, a pessoa tá desanimada Nossa, ela tá curtindo demais Tipo, aí, gente, às vezes ela não tá curtindo tanto assim Quem tá curtindo mesmo não posta nada Se você posta alguma coisa que tem conteúdo, por exemplo, as pessoas te seguem por algum motivo Se você fala como é seu treino, como é sua alimentação, como é sua rotina, tipo, a gente que mora juntas É legal Quem tem interesse vai olhar, vai se manter Até porque a gente recebe muitas perguntas no direct relacionado a isso Agora, postar de coisas aleatórias Eu só faço assim É muito de pessoa pra pessoa Eu, por exemplo, não tenho paciência pra seguir aquelas blogueiras que postam mil coisas Falando 10% é legal, mas 90% da vida dela De, ah, eu me sinto assim, não sei o que, não sei o que Tipo, eu não tenho muita paciência Ah, o pior pra mim é quando a pessoa dá conselho sem ter informação completa, sabe Aí a pessoa quer falar de alimentação Aí ela vai lá, fala um tanto de asneira Aí os seguidores dela vão lá e fazem o negócio Perigoso, né É perigosíssimo Tipo, se informem Gente, uma coisa que a gente tem que entender É que rede social não é vida real, entendeu E a gente fica acreditando num conto de fadas Porque as pessoas vendem aquilo E na realidade, tipo, a maior parte dos relacionamentos Todo mundo briga Todo mundo tem falhas Todo mundo tem traumas E tá tudo bem Mas é óbvio que a gente só vai postar coisas que a gente gosta Quando a gente tá feliz, momentos ótimos Tipo, ninguém quer mostrar essa parte vulnerável, né Sim, eu acho que a gente tem essa noção de que Instagram não é vida real Quando a gente tá vendo, a gente não lembra disso, entendeu E muitas vezes a gente vê, tipo, tá acostumado ali a entrar e ver coisas boas de todas as pessoas Quando a gente passa, provavelmente, acho que é só a gente, entendeu Sim Eu, ultimamente, faz pouco tempo Que, tipo assim, eu sempre posto coisas legais, obviamente, sobre a minha vida Porque todo mundo faz isso E, sei lá, eu quero que as pessoas vejam o lado bom da minha vida Porque não quero nem eu ficar lembrando das minhas merdas, né Só que teve um dia que eu parei pra pensar nisso E eu falei, cara, minha vida, tipo, uma menina mandou mensagem Nossa, sua vida é perfeita, que não sei o que lá Aí eu comecei a pensar, tipo, não, minha vida é muito boa Mas, cara, tem muita coisa ruim que acontece E que, tipo, eu não mostro E as pessoas tão pensando que minha vida é perfeita E achando que a vida delas tá um lixo porque minha vida é perfeita Aí eu fiz uma prova de corrida, né Que, tipo, era 5km E foi uma desgraça Foi horrível aquela prova Tipo, eu, do nada, meu pé começou a doer muito Aí minha panturrilha travou Aí eu tive que tirar o tênis pra conseguir correr Eu não consegui andar porque minha perna tava dura Tipo, não sei, deu tudo errado naquela prova E eu falei, quer saber? Eu vou postar isso Porque, tipo, não vou postar uma fotinha, tipo, ah Fim de prova, 5km concluído Tipo, sendo que foi uma merda, entendeu Eu fui andando a metade da prova Ah, vou postar a real, tipo, foi uma bosta E eu publiquei no feed ainda Coloquei, olha, foi uma bosta E todos os dias não precisa ser feliz A gente não precisa ser feliz todo dia, entendeu Porque tem dia que tá ruim E você precisa fingir que tá bom porque tá ruim, entendeu Não, a gente tem que aceitar que tá tudo bem e não tá bem, né Exatamente E eu acho que a gente até agora mudou um pouco isso, né Essa futilidade do Instagram tá terminando As pessoas querem mais, cada vez mais ver essa parte real da vida Ontem eu contei uma coisa pras meninas Que elas ficaram tipo, uau Uau Mas, assim como eu já trabalhei de doméstica Assim como eu já fui babá e tudo mais E isso eu acabei postando no Insta O pessoal se surpreende Então, tipo, eu recebi muita mensagem positiva quanto a isso Pra mim é uma coisa super normal Porque, gente, é um trabalho como qualquer outro Só que é engraçado ver como as pessoas Me olham diferente por causa disso, sabe Eles falam, nossa, eu achei que você era uma patricinha Que você é filho de papai Gente, eu nem tenho contato com meu pai Então, isso é uma coisa que Pra quem tá olhando do outro lado É muito legal também de mostrar É tipo, identificação Identificação é tudo Então, eu acho que a gente chegou à conclusão Que não tem muita regra, né Você pode postar o que você quiser E f*** com os outros Ah, uma coisa muito importante também É que eu vi uma publicação assim É feio, não sei o que lá Mas é mais feio ainda A blogueira da sua cidade Que acha que é famosa Que fica postando, não sei o que lá Aí, tipo, uma menina comentou, né Aquela Gabi Lutai Ela comentou assim Todo mundo começou um dia Ela é numa cidade pequena Ela posta mil stories Mas todo mundo começou desse jeito Todo mundo era numa cidade pequena, às vezes Todo mundo começou postando milhões de coisas Que às vezes eram uma bosta Mas depois as pessoas vão melhorando Porque ela fala, olha Nossa, é uma bosta, eu vou melhorar Porque é fazer merda, merda É fazer merda, merda, merda O mais importante da conversa Foi entender que, tipo, todos nós somos seres humanos Inclusive a blogueira que você segue E que você endelza E a atriz que você segue endelza E todas as personalidades públicas Todos nós fazemos bosta E tá tudo bem Aduva a vida, gente Então, por hoje é isso, pessoal Eu quero saber o que vocês acharam Comentem Se inscrevam Se vocês ainda não inscreveram Porque eu vou aí na sua casa Escrever se vocês acharam É, comentem aí o que vocês acham Que é vergonha A letra A gente também Aprender E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Se vocês tiverem alguma sugestão Para próximos vídeos também Sim, por favor Pode comentar Beijo Beijo Beijo